Eu tenho insistido com vocês sobre plantar, cuidar, preservar, sustentabilidade, não é mesmo? Porque são coisas simples da gente fazer na casa da gente, no dia a dia. Eu concordo que é difícil mudar hábitos, não é uma coisa fácil. E às vezes você começa, mas nem todo mundo da família ajuda a colocar certinho o lixo separado. Mas eu insisto, e você também deve insistir, a hora que todo mundo tiver consciência da importância disso, e verificar o tanto de lixo, o tanto de coisa, de embalagens que a gente consome, né? E deixa tudo misturado com os restos da comida, e com folhas, e cascas, você vai ver um montante disso e dizer, não, tá na hora, e eu também posso fazer. E eu tenho certeza que você pode fazer. Experimente começar a pegar um pó de café, por exemplo, separar, colocar nas suas plantinhas, a casca de uro, torra, faz uma farinha, fica igual um talco, assim, depois que você bate no liquidificador, coloque nas suas plantinhas. Isso é cálcio puro. Pra quem toma chimarrão, por exemplo, não jogue a erva fora, depois que você tomou chimarrão, coloca na planta. E assim com as cascas de banana, com as cascas todas que você vai usar de cebola, e tudo mais que você pode fazer, aí num cantinho na sua casa. Eu vou te dar uma dica daqui uns dias, sobre o que você pode fazer com o coco. Aquele coco verde que você toma água e joga ele fora. Ou se você não tem o hábito de tomar, você pode ir nesses lugares que vendem coco e pegar o coco que vai pro lixo. Vai fazer uma coisa muito bacana, inclusive as loquinhas amam.